Música Música Uma, qualquer uma Que pelo menos tudo enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Que não faça bem, mas que também não faça mal Música Amor Que nunca cicatriza Ao menos adenizado Que a vida não adenizado Que a vida não domina Arrasa e arruina Depois passa por um final Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal A felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos tudo enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Apenas uma, qualquer uma Que pelo menos tudo enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Apenas uma, qualquer uma Apenas uma, qualquer uma Obrigada 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 Obrigada